O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, falou agora há pouco, de novo, sobre essas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Ele rebateu as críticas à entidade, à entidade AOAB, e falou sobre os ataques que foram direcionados ao pai dele. O presidente afirma que a OAB impediu a perícia no telefone do Adélio Bispo. Isso não aconteceu e a própria Polícia Federal já negou esse fato. A OAB garantiu apenas o sigilo da conversa entre o advogado e o seu cliente, que é protegido pela Constituição, assim como é o dos jornalistas e dos sacerdotes. Nós temos que garantir o sigilo do Estado Democrático de Direito. E o presidente se opor a isso é se opor ao próprio texto constitucional. Eu perdi meu pai com menos de dois anos de idade. Meu pai era um jovem de 26 anos, servidor público, estudante de direito, que deu sua vida em defesa da democracia. O presidente brincar com esses sentimentos, debochar dessa história, é muito grave. Demonstra crueldade, falta de empatia, o que é o estranho no homem que se diz tão cristão. A diretora da Anistia Internacional, Jurema Werneck, disse, abre aspas, A nota diz ainda que o Brasil deve adotar medidas necessárias para casos, que casos como esse, sejam levados à justiça. E que o direito à memória, justiça, verdade e reparação das vítimas, sobreviventes e suas famílias, deve ser defendido e promovido pelo Estado brasileiro e por seus representantes.